Música Lembro com muita saudade daquele bailinho Uma viagem de dança É a gente, é a gente, é a gente É a gente, é a gente, é a gente É a gente, é a gente Quando a gente ia, a gente dançava Meu filho, não começa agora não, porque as negras Música